Que insistência é essa, Beto? Ah, foi vir aqui pra me dar as razões do porquê, terminou o doivado. Bom, agora é por isso. Rafael terminou o Capitólio, ele já tá com a Sandra, e só agora ele veio falar disso. Sim, eu pedi uma explicação, afinal de contas eu gastei mais do que a dívida estética do tempo inteiro pra cá, pra ser o doivado, né? Ah, tá. Então agora eu vou vender uma passada aí pro Papai Noel chegar no Paulo Norte. Ah, meu Deus, que desconfiança é essa, Beto, agora? Mas que que é isso, então?